Produtos super baratos é aqui, no Saldão da Linda Casa. Tapetinho Popcorn, o seu melhor companheiro pra não pisar no chão gelado do banheiro, por apenas R$19,90. No quarto ou no banheiro, pise nas nuvens com o tapetinho super soft, por apenas R$19,90. Deixe a sua cama mais completa e bonita com o porta-pastilhas, por apenas R$29,90. Esses e outros produtos super baratos é só aqui, no Saldão da Linda Casa. Então clica e compre agora!